Nunca toma o Grimish Shake às 3 horas da manhã E adivinha, eu fiz o Grimish Shake 3 horas da manhã e tomei Niquinho Niquinho Niquinho, acorda Niquinho Acorda, guri Acorda Acorda, Niquinho Galera, agora é 3 horas da manhã, mais ou menos 3 e 8 da manhã E eu acordei agora porque eu quero fazer uma coisa muito incrível Fiquei sabendo que se você tomar o Grimish Shake às 3 horas da manhã Algo muito estranho acontece Então, bora fazer Eu sou louco, eu sei Inclusive eu acho que sobrou as coisas pra fazer a parada Então aqui eu tenho o Grimberry desidratado que dá pra fazer o Grimish Shake Eu tenho também leite em pó Pra gente fazer o Milkshake Deixa eu ver uma coisa Eu também tenho Ah, eu tenho sorvete Então sim, vai dar pra fazer o Grimish Shake 3 horas da manhã Mas, se isso der errado Aí vocês vão descobrir agora Então, não façam isso na sua casa, velho A não ser que só os pais deixarem e coer o risco E eu tenho isso aqui também, ó Isso aqui Esse é o Blue Flower Esse aqui que faz todo o efeito da mágica Então, bora fazer Gente, já tá tudo aqui O leite, leite em pó Só que o liquidificador às 3 horas da manhã vai ser muito complicado Olha aí, olha atrás A gente vai fazer o Grimish Shake às 3 horas da manhã, velho Eu fiquei sabendo que se você tomar o Grimish Shake Silêncio Se sua mãe acordar, ela vai me lascar E é capaz de a gente tomar uma multa no condomínio só pra pegar isso aqui Mas olha, se a gente fosse comprar o Grimish Shake agora Não teria McDonald's aberto Deve ter até algum Mas eu não vou arriscar sair na rua essas horas Então eu mesmo vou fazer Fiquei sabendo que se você tomar o Grimish Shake às 3 horas da manhã, o que acontece? Morre Morre? Não sei se morre, mas acontece algo muito Não, eu acho que não morre não Eu acho que o Grimish Shake, eu acho que o Grimish Shake vem correndo aqui Ele explode a porta e pula em cima da gente e dá um soco na cara da gente É sério isso? Então vamos fazer Porque daqui a pouco já vai acabar Daqui a pouco já vai dar 4 horas da manhã E vamos Dá um medo, né? E aí a gente volta pra cama Vamos começar a preparar essa bagaça agora Vai, Niquinho Vamos abrir isso daqui Você abre isso Eu vou jogar o leite E eu vou jogar o blueberry Joga o blueberry aí Eu não vou jogar muito Joga blueberry Agora joga um pouco de leite em pó Isso Agora calma, calma, calma Eu vou buscar o sorvete e já volto Isso aqui é sorvete em pó Existe sorvete em pó, mano? Claro que existe sorvete em pó Oxi Vamos jogar ele Ó, já tá começando a ficar roxo Esse é o bagulho do Grimish Shake Mano, isso é sorvete de quê? De uva Você vai ligar E por favor, toma cuidado Vai 1, 2, 3 e... Vou ligar no 4 Vai Tá batendo Abrir aqui o copinho do Grimish Shake Tá, Grimish Shake Abre esse copinho aí Abrir A gente tem que pôr gelo Calma aí, véi Terminamos aqui Olha só como é que ficou a consistência O que que é isso? Eu quero dar lambeira 3 horas da manhã O liquidificador O que que é isso? Vocês estão ficando louco? Foi ele Vamos parar com essa palhaçada aí Não Mamãe, foi mal, mano O pai que me acordou aí Foi mal, ó Vou ganhar uma... Calma, eu sei Tá tudo sob controle A gente tá fazendo o shake Do Grimish Shake Sabia que se você tomou o Grimish Shake... Piorou Você vai morrer Sabia que se você tomou o Grimish Shake 3 horas da manhã Você morre? Tá bom Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vocês querem morrer? Me empresta, me empresta Calma Tá bom Você é a primeira Não, gente Eu não vou tomar isso aqui, não Eu não quero morrer, não Toma logo Calma, calma, calma Riquinho Preparado? Fecha a porta Vem, 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 vem Toma Me fala o que você sente E se aconteceu alguma coisa Eu ligo pra sua mãe, minha vez Tá Gostoso Mas a minha garganta Tá meio pinicando É sério? Claro que não, né Toma essa porcaria Tá bom É a minha vez Tá gostoso pra um caramba Eu quero tomar também Escovar a bola Toma Mas depois você vai escovar o dente Vai Tá muito bom, né? Daí Tá, agora vamos esperar Galera Já amanheceu E a gente tá aqui esperando E até agora não aconteceu Absolutamente nada Aconteceu nada Já tá de dia, velho Acabou de amanhecer, mano A gente não dormiu mais Ficamos esperando A gente esqueceu de colocar isso? Sim Então por isso que não fez efeito Verdade Comenta aí se o clã Berry Tem que ser obrigado a colocar Senão A gente Tá Então vamos pôr agora Mano Olha isso aqui Tá muito estranho Isso aqui tem cheiro de planta desidratada Foi desalimentada E nem a Grom Burger Agora sim nós vamos morrer Agora sim Vai dar ruim Porque agora sim Grom Green Macy Shake Pai Para de pôr muito Tá bom, terminei Eu só quero que dê certo Mas não vai dar certo Por quê? Pessoal você pôr isso daí Tá, vamos nessa Então eu acho que todos os Grom Shake São tudo falso E agora? Já tá de dia aí Seja o que Deus quiser Ficou mais encorpado Ficou um pouquinho mais com gosto de sorvete Muito bom Gosto de sorvete Ficou legal Não aconteceu absolutamente nada Olha a consistência disso Então Ah, e se a gente jogar o Grom Shake no Roblox? Tomando o Grom Shake Boa ideia Bora pro PC Grom Shake Estamos no jogo do Grom Shake Olha só a cabeça dele de feioso A cada fuga A gente vai dar um gole E vamos ver como é que vai isso aqui Antes da gente jogar Eu não dou um golinho já Jogando o Grom Shake De manhã Mas a gente tá desde madrugada fazendo esse vídeo Então tá valendo aí Vamos no fácil E let's go Jogando o Grom Shake Tomando o Grom Shake E jogando o Grom Shake no Roblox Você não pode constar nesses lasers Não pode Bem fácil daqui Muito fácil Isso Agora o Death Run aí, ó Death Run Death Run, pai É... Nem sei Eu lembro o nome disso Mas não lembro Obstáculos É, obstáculos Parkour Mano, quando você encontrar o Grom Shake Será que é tipo o azul babão? Aí tem água E eu tenho... É um poço muito, muito fundo E eu tenho o Grom Shake E o Nikinho segurando o Grom Shake Igual a gente aqui, ó É, durando Ó, a cada fuga O cara do poder aqui vai tomar o Grom Shake Boa e a gente vai tomar também Tomou o Grom Shake Tomando Já tomei já Nikinho tomou o Grom Shake agora E eu vou tomar um aqui também Não, nem foi eu Foi o bonequinho aqui, né? Boa Onde será que tá o Grom Shake? Não sei A gente vai ter que achar A gente vai ter que achar Daí Nikinho passando o Death Run Boa Passou Boa, Nikinho Não, foi bem difícil Ai, o Grom Shake lá, ó Olha o Grom Shake Olha o Grom Shake O Grom Shake Para de falar, ó, seu louco Por que não pode? Ai, olha o Grom Shake Mano, ele não anda Ele flutua, véi É, você é louco O Grom Shake O Grom Shake mais feio Meu Deus Meu Deus Ah Eu morri pro Grom Shake O Grom... Pera, olha Ó, vamos de novo Olha o barulho do Grom Shake Meu Deus Eu tenho que pegar a chave Eu tenho que pegar a chave Como você vai pegar? Ele vai ficar parado Ele não vai deixar Peguei Ai, eu peguei a chave Pegou a chave e fugiu do Grom Shake O Nickinho É o brabo É tipo uma prisão, Nickinho Tá vendo as celas? A saída Essa aí Agora não tomou o Grom Shake Isso foi com honra Isso foi com honra Ele foi muito insano Esse foi o vídeo do Grom Shake A gente conseguiu concluir com sucesso Tomar as três horas da manhã Ficou um pouco de dia Porque a gente ficou esperando fazer efeito Mas nada aconteceu O Grom Shake é uma coisa muito legal Mas tudo que indica Isso é apenas uma lenda Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui Até o próximo vídeo E tchau, tchau